Eu fui tão convincente, não fui? Eu contei tantas mentiras que eu até acreditei em todas elas. Eu acho que esse era o meu destino. Ai, ai, Jill Roberts. Você foi grandona, hein, Jill? Você foi a guerreira, a maior dessa franquia. Falo sem peso na consciência, Jill. Que monólogo. Vamos falar hoje sobre Pânico 4, já deu pra perceber, né? Nos anos 2000, a franquia Pânico se finalizou em Pânico 3, que ali deu o final pra trilogia original. E eu já comentei sobre Pânico 3 no vídeo anterior, então se não assistiu, assista. Mas mesmo deixando a desejar nesse terceiro e último filme, os fãs de Scream mal sabiam que seriam bem servidos em 2011 com Pânico 4, que elevou a metalinguagem e trouxe um dos melhores ghost faces de toda a franquia. Esse quarto filme, mesmo que não tenha sido um sucesso de bilheteria e que não tenha ganhado uma sequência, tristemente, ainda assim acabou ganhando uma legião de fãs à medida que os anos foram passando, porque, querendo ou não, esse filme é muito atual, um dos mais atuais de toda a franquia. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, sim, Pânico 4. Então, se você gosta desse filme, já deixa seu comentário lá embaixo, me conta suas opiniões sobre o desenrolar da história, sobre o ghost face, coloca tudo lá nos comentários, deixa o likezinho que é muito importante se ainda não deixou. E, claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos e séries de filmes, porque essa semana ainda falaremos sobre Pânico 6. Então, bora lá falar sobre Pânico 4. Em 2010, a época de remakes estava em alta, porque todos os filmes de terror antigo estavam voltando, com novos atores, blá, blá, blá. A gente conhece já esse famigerado tempo dos remakes. Porém, Pânico 4 foi um contramão a tudo isso e fez o revival trazendo de volta seu elenco legado e ainda mantendo o humor metatextual da maneira genial que o Kevin Williamson sabe fazer e ele ama fazer isso. E esse quarto filme marcou a despedida do Wes Craven e, claro, que ele fez um ótimo trabalho na direção. O único problema de Pânico 4, realmente, é aquele filtro horrível que deixa todas as cores turvas, deixa o ambiente meio estranho. Enfim, não curto muito esse filtro e, algum dia, espero que remasterize esse filme e façam as cores dele se tornarem cores de verdade. Pânico 4 começa 15 anos após Pânico 3 e vemos a Sidney mais madura e com uma carreira construída. Ela é uma autora que vai até Woodsboro pra promover o seu novo livro de superação. Porém, alguns assassinatos começam a acontecer enquanto ela tá na cidade e a Sidney agora tá mais sábia e também tá sem medo do perigo. E, além da Sidney, também temos o retorno do Dewey e da Gayle. Nosso trio tá firme e forte e pronto pra, mais uma vez, entrar em ação contra esse mascarado ghostface. Entretanto, o ponto-chave desse quarto filme é a introdução de uma nova geração que meio que seria aí os personagens que a gente seguiria pros próximos filmes. Mas é bom eu destacar que esses novos personagens acabam meio que sendo um repeteco do filme original. Temos aqui dois nerds obcecados por filmes, o Charlie e o Robbie, uma policial paspalhona que, às vezes, até parece suspeita. Eu, pelo menos, sempre achava que ela queria vingança contra a Sidney. Então, a policial Judy nunca me pareceu ali uma pessoa confiável nesse quarto filme. E temos também um dos peguetes da Jill que tem uma carinha de bad boy, de garoto descolado. E, por falar dessa nossa protagonista, ela acaba passando uma sensação de que ela vai ser a nova Sidney, a nova Final Girl, dessa nova geração, dessa nova franquia que se iniciaria aqui. Então, Pânico 4 meio que colocou Jill Roberts como o centro de tudo que veríamos. Sendo que esse filme também, além de pegar esses tropos do original, também colocou pontos foras da curva. Como a amiga peituda da Jill, a Olivia, que só serviu pra ser uma das primeiras mortes. E uma das melhores mortes, aliás, eu adoro a cena da Olivia sendo estripada. É uma das melhores cenas aí dessa franquia. E a outra exceção que o filme também trouxe foi a Kirby. Uma personagem que era uma mistura de nerd apaixonada por terror, era também descolada, era carismática, e ainda era uma das garotas populares da escola. Então, tipo, ela era totalmente fora dos padrões desse estilo de filme. E graças à performance excelente da Heidi Penitieri, nós amamos tanto essa personagem que ela vai até voltar em Pânico 6, depois de um apelo gigantesco de nós, fãs, que gostamos da atriz, gostamos da Kirby, e a gente quer ela de volta. E eu não sei vocês, mas eu adoro qualquer cena que a Kirby apareça no quarto filme. Não tem exceção, eu gosto de todas as cenas. Ela sempre que aparece, rouba ali o momento pra ela. Ela sempre tem algumas frases interessantes. Mesmo que o roteiro em si, de Pânico 4, tenha alguns diálogos meio bobinhos, ainda assim, essa personagem sempre conseguia ser um bom destaque. E a melhor cena dela, de todo esse quarto filme, é com certeza aquela, que ela tá tentando salvar o Charlie, que tá sentado numa cadeira, e sendo ameaçado pelo Ghostface. Essa cena faz uma grande referência à cena de abertura do filme original. E nós vemos o Ghostface mandando a Kirby falar filme de terror, porque se ela não falasse, o Charlie acabaria morrendo. E quando ela acha que salvou ele, a gente tem a grande revelação de que ele era um dos Ghostfaces, e ele só que é ela friamente. E isso nos faz pensar que ela tinha morrido. Então todos nós ali, que assistimos o quarto filme, ficamos realmente muito tristes pela morte de uma das melhores personagens. Mas, na verdade, ela acabou não morrendo, porque essa morte nunca foi confirmada, senão vimos o corpo, não teve a morte. E depois, em Pânico 5, colocaram um easter egg, que ela tava viva, e vão trazer ela de volta, Pânico 6. E agora ela é agente do FBI, né? Então, assim, ela subiu na vida, subiu na carreira, e é isso, Kirby. Ai, que vontade de ver Pânico 6 pra enaltecer novamente a nossa Kirby. E já que eu falei dessa cena do Charlie, que acontece no último ato do filme, eu preciso dizer que o clímax de Pânico 4 é um dos melhores de toda a franquia. Eles conseguiram fazer uma coisa, assim, espetacular nesse clímax. Mas antes de falar desse tal clímax, que eu vou deixar o melhor pro final, eu preciso também comentar sobre algumas mortes desse quarto filme. Como a morte ali da cena de abertura, que muitos detestam, já que a gente tem um filme dentro de outro filme, que tá sendo assistido na vida real. E eu acho essa cena genial, não só por contar com atrizes que estavam em alta na época, eu acho que isso foi um grande chamariz, mesmo que não tenha dado bilheteria o filme, né? Ainda assim, foi uma coisa muito interessante, que até hoje eu assisto e dou risada, de ver a Lucy Rea morrendo. Como também essa cena consegue enganar a gente duas vezes, e nos faz pensar que a terceira vez, da Marne, da Trude, também seria uma enganação. Mas acabou que as duas foram ali mortas brutalmente, e a Bridget Robertson nessa cena tá hilária. Eu amo a Bridget Roberts, porque as séries dela sempre são canceladas, mas ela tá muito boa nessa cena. E ela é uma das primeiras mortes do filme, junto com a Trude. E eu até preciso comentar que eu sinto muita falta da cena deletada, que mostra os dois corpos, né? Dessas duas. Enquanto a polícia tá investigando a cena do crime, essa cena seria um complemento tão bom pro filme, que ela é linda visualmente, é muito bem construída, faz referência ao filme original. Então, nossa, poderia ter colocado na versão final do filme, e não ia custar nada ter colocado essa cena. Aliás, esse quarto filme, na verdade, tem muitas cenas deletadas que são boas, e algumas delas fazem referências ao filme original. E esse quarto filme também consegue cultuar muito a franquia Facada, que eu acho isso genial, porque mostra como nós, fãs de terror, amamos filmes de terror, e a gente fica ali fissurado. O fandom é muito unido quando o assunto é terror. Tanto que em 2011, quando o filme foi lançado, o terror tava muito em alta, fazendo assim os fãs ficarem fissurados em terror. Então, a gente consumia muito, sabe? Foi a época que eu mais comecei a emergir no terror, porque novos gêneros começaram a aparecer. Então, não era só o terror bobinho que a gente conhecia de antes. Na verdade, o Slasher tava voltando com tudo, terrores mais modernos estavam aparecendo, a Blumhouse tava em alta. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Ainda durante o filme, nós tivemos outras mortes, como a da assistente da Cid, naquela cena do estacionamento, que não é uma das minhas favoritas, não é memorável. E eu até confesso que eu gosto de ver ela sendo arremessada do estacionamento. Foi um dos pontos altos dessa cena. E a Alison Brie também conseguiu ser um bom tropo da metalinguagem do filme, já que ela era uma oportunista que tava ganhando muito em cima dos traumas da Cid. Então, o filme conseguiu trazer muito disso, e eu acho interessante a forma com que eles colocaram esse debate novamente. Também tivemos o Anthony Anderson e o Adam Brody, sendo dois atores ali que foram os alivios cômicos do filme, vivendo os policiais pastelões, que eram bem bobinhos ali comparado ao resto da narrativa, e eles eram incapazes de se proteger, até porque a gente vê que o Ghostface mata os dois ali com uma facilidade, sem mesmo ter uma luta ou algo do tipo. E a cena da facada na cabeça ali me dá agonia até hoje. Não sei se vocês têm agonia, mas essa cena aí, gente, meu Deus do céu, quando eu vejo, me dá uma agonia tremenda. A morte da mãe da Jill pela caixa de correio foi uma morte meio burra, mas no final das contas também foi inteligente, mostrando novamente que o roteiro do filme conseguia ali contornar a própria narrativa e ser criativo em alguns momentos. Até nos momentos mais tolos, a gente ainda conseguia achar algum ponto positivo. E por falar nessa morte tola, a do Rob foi assim, patética, né? Pra mim foi a pior do filme. E ao mesmo tempo, a mais divertida. Já que ele falando ali que existia algumas regras e que ele era gay, aí o Charlie olhou pra cara dele e jogou as regras dele no lixo e matou ele ali, ó, sem nenhuma preocupação. Foi incrível, sabe? Pra mim, assim, esse filme consegue ser uma sátira inteligente e ao mesmo tempo consegue entregar o que a gente tanto ama, que são mortes nesse estilo, sabe? E chegamos ao grandioso final de Pânico 4, onde a Jill tira a máscara na frente da Sidney e se revela o Ghostface, que matou a própria mãe, tudo pra se manter fiel ao original. E temos aqui o melhor monólogo da franquia, onde a Jill reclama na cara da Sidney, que ela não gosta de ser prima dela. Quero dizer, tudo que eu vi foi Sidney isso, Sidney aquilo, Sidney Sidney Sidney. Você sempre foi especial pra caralho, mas agora eu sou especial. Isso nunca foi sobre matar você, isso foi sobre se tornar você. Você já teve seus 15 minutos de fama, agora eu quero os meus. Quero dizer, o que eu devo fazer? Ir pra faculdade, fazer um cursinho, trabalhar? Olha o seu redor, todos nós vivemos em público agora. Eu amo esse monólogo da Jill. Eu amo de paixão. Essa falsa sensação que ela transmitiu até o final do filme, de vítima indefesa, é perfeita. A gente achou que ela seria a próxima Sidney, mas ela pegou a gente de surpresa no final das contas, e as motivações pra ela fazer tudo foi a cereja do bolo. A violência na mídia sempre foi um tema abordado aqui na franquia, e a Jill acabou meio que sendo essa grande crítica, já que ela fez tudo pra se tornar a nova coitadinha da América, pra todos consolarem ela, pra ela ganhar fama e notoriedade. Ela queria ser conhecida, ela queria ser vangloriada, ela não queria ter amigos, ela queria ter fans. E isso tava muito em alto em 2011, e ainda continua em alto hoje em dia. Olha o TikTok, olha o YouTube, olha o Instagram. A gente queria lá em 2011 ter amigos no MSN, amigos no Facebook. A gente não queria ter pessoas que a gente conhecesse. Na verdade, a gente queria números. A gente queria notoriedade, a gente queria falar olha quantos eu tenho e você não tem. A gente queria isso. Então, gente, isso continua hoje em dia. E a Jill é a personagem mais atual de toda a franquia. As motivações dela são muito boas. E a ironia de tudo isso é que a Emma Roberts é sobrinha da Julia Roberts. Então, ela sempre ficou na sombra da tia. Essa ligação das Roberts deixa ainda mais sombrio e maníaco esse final. Sendo que a Emma se divertiu muito fazendo a cara de obsessão da Jill, mostrando o egocentrismo dessa personagem, o egoísmo dela. A Jill era muito desequilibrada e a gente percebe isso, principalmente no momento que ela dá um tiro na cabeça do ex-namorado, já que ele nunca deixou ela famosa com o seu término. E além disso, ela também matou o seu parceiro Charlie com uma facada, porque só existe uma vítima em defesa no final. Então, de brinde, ela acabou fazendo com que o Charlie e esse ex se tornassem os culpados, assim como o Billy e o Stu no primeiro filme. Então, ela armou tudo. Todo o teatrinho dela foi genial. E ela nem esboçou uma reação de preocupada, de culpa, de nada no final. Pra ela, ela tava certa e acabou. E depois de tudo isso que ela armou, ela precisava finalizar esse plano pra ela se tornar a final girl em defesa, né? E pra tornar a história mais convincente, ela precisava de cicatrizes. Então, depois de apunhar lá a Sidney pra ela morrer, a Jill protagonizou uma das melhores cenas da franquia, onde ela bate seu rosto contra um quadro, ela se esfaqueia no punho e no ombro, joga o seu corpo contra uma mesa e com isso tudo feito, a história tava pronta e ela estava deitada ao lado da sua priminha quase morta Sidney. E a Jill quase conseguiu tudo que ela queria. Ela tava ali no final das contas quase fazendo com que seu plano desse certo. Ela, quando saiu ali da casa, depois de todo esse caos, foi considerada uma sobrevivente, mas quando ela chegou no hospital, ela descobriu que a Sidney sobreviveu à facada e ela foi até o quarto da Sidney pra matá-la e ela até jogou a hilária frase Quem é você? O Michael Myers? E quando a Jill tentou matar a Sidney, o Jill e a Gail apareceram, ajudaram a Sidney, a Sidney deu uma desfibrilada na cabeça da Jill e depois a Jill levou um tiro no peito fazendo assim ela ficar com o olhar vazio e morrer neste ponto. Ou não, né? Eu não acho que morreu porque tiro na cabeça que resolve. Imagina a Jill voltando no sétimo filme de Pânico? Eu ia amar. E o filme acaba com a Sidney falando Você esqueceu da primeira regra do remake, Jill. Não se brinca com o original mostrando que a Sidney também entendeu toda a doideira que a Jill falou. Pânico 4, então, subverte o conceito de remakes e mostra que mesmo você trazendo o conceito original do filme original pra esse novo filme, ainda assim o original sempre reina, sempre se mantém. E não só o final de Pânico 4 critica as sequências infinitas, como também ele critica a obsessão da juventude por números e por notoriedade. E também a própria cena de abertura do filme deixa todo o conceito que a gente veria ao longo desse longa muito claro. E ela casa muito bem até mesmo com o clímax que a gente vê aqui no filme. Pânico 4 é marcante e pra mim é um dos melhores filmes da franquia. A Neve Campbell tava ótima aqui, a Courtney Cox conseguiu ser um destaque com as suas cenas curtas, mas ao mesmo tempo sempre chamativas. A Emma Roberts merece os aplausos pela sua performance no final. E era isso que eu tinha pra falar sobre esse quarto filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o comentário de vocês sobre o que vocês acham da Jill, da Sidney nesse quarto filme, o que vocês acham do filme no geral, do Se Virar Voltas, da construção, do filtro horrível desse quarto filme. Coloca tudo lá embaixo se vocês concordam ou discordam de mim. Não esquece também de depois ver o meu vídeo de Pânico 5 que eu fiz ano passado, então vou deixar na playlist lá pra vocês verem. E muito obrigado por assistir essa maratona dos filmes de Pânico. Eu fiquei muito feliz em gravar todos os vídeos e eu espero que vocês tenham ficado felizes com os vídeos que eu gravei. Gente, até amanhã com a análise de Pânico 6 e é isso. Grande beijo pra todos, não esquece de clicar no like, se não, não clica e se inscreve no canal, hein? E deixa o comentário. E tchau!